O que vocês vão fazer no carnaval? Eu sei que tem um monte de... Você acredita que a gente vai tocar no museu elétrico? E como nós estamos sim, que vai chamar quem tem telérico? É! Lá na Bahia, em Salvador. Aonde em Salvador? Lá em Salvador, nos avenida, avenida 7, avenida 8, nos lados, holodun, 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 holodun... Vai ser terrível! Lá na Bahia, em Salvador, na Bahia, em Salvador, na Bahia, em Salvador!